Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo mais uma vez. Vamos falar hoje sobre você comprar o seu iPhone usado. Quais são as coisas que você tem que levar em conta pra você fazer um bom negócio. E se você gostar desse vídeo, já chega deixando aquele like no começo do vídeo, que com certeza vai ajudar bastante o vídeo a crescer, a subir cada vez mais. E quanto mais pessoas souberem como realizar a compra de um iPhone usado, melhor vai ser pra todo mundo. Então já compartilha esse vídeo com todo mundo, que com certeza, quanto mais informação todo mundo tiver sobre esse assunto, ninguém vai cair em fria mais, né? Galera, lembrando que esse vídeo também vai servir muito pra quem quer comprar um Android. Porque comprar o celular, o ato de comprar um celular usado, requer alguns cuidados. E eu vou falar exatamente sobre esses cuidados. Você quer comprar um smartphone usado. Quais são os seus motivos pra comprar um smartphone usado? A primeira coisa, você vai ter que olhar pra si mesmo e pensar. Por que que eu quero comprar um smartphone usado? Eu posso comprar um novo ou não? Como tá meu orçamento? Se você tá com um orçamento aí, beleza, tem a condição de comprar, procure comprar um aparelho novo, que você não vai ter problemas. Procure as grandes lojas, beleza, vai tá tudo certinho. Mas se você aí tá meio apertado, sabe que às vezes no mercado usado pode encontrar uma pechincha aí, às vezes a gente encontra alguma pessoa precisando de dinheiro, e essa pessoa acaba vendendo as coisas mais baratas. Então o primeiro ponto pra você comprar um aparelho usado, é você fazer uma boa pesquisa de preço. Porque tem muita gente vendendo aparelho usado no preço de aparelho novo, ou até mesmo mais caro que aparelho novo. Mas antes da gente crucificar, por exemplo, essa pessoa que tá vendendo aí mais caro, a gente tem que analisar a situação. Já percebeu que quando você vai comprar um smartphone na sua cidade, é muito mais caro do que comprar um smartphone online, por exemplo, em lojas online? Então pode ser que essa pessoa que tá vendendo usado, comprou na cidade dela, não tem muita informação de preço online e tal, então ela tá vendendo um pouquinho mais barato do que ela pagou, que já foi muito caro. Então, não vamos crucificar essas pessoas. Por exemplo, o iPhone XR, você pesquisa lá novo, R$3,300 mais ou menos, 64 GB na data de hoje. Aí você vê um cara vendendo usado ali por R$2,700, legal, vou dar uma moral pra ele, vou conversar um pouquinho pra gente saber qual é a dele. Mas se tiver um cara vendendo um iPhone XR por R$1.700, você já desconfia. Claro que você pode chamar aí pra conversar, mas vai com dois pés atrás, galera, porque a chance de ser golpe é muito grande. Então, primeiro ponto, olha o preço, fique por dentro do preço do mercado de qualquer smartphone que você for querer comprar. O segundo ponto que eu acho importantíssimo, principalmente se você não tá acostumado muito a pesquisar produtos usados e muito menos comprar. Então, você vai fazer o seguinte, galera, é dica de ouro mesmo. Sempre procure comprar produtos usados de vendedores que você vai conseguir e pegar o celular na mão, por exemplo. Vamos dizer o produto, você vai poder encontrar com esse vendedor. Então, como você vai achar esses produtos? Dois sites que eu recomendo muito pra vocês. O primeiro é OLX, que todo mundo deve conhecer, mas dentro da OLX, coloca lá produtos da sua região. Pelo DDD do celular, você consegue colocar os produtos da sua região. Então, procure sempre aquela pessoa que você vai poder ir lá, poder pegar o celular na mão e fazer uma série de testes. Esses testes eu ainda vou falar nesse vídeo. Então, fica até o final pra você saber tudo que você tem que testar no smartphone, né? Outro site muito interessante é o Facebook Marketplace. Lá também o pessoal posta bastante coisa. Então, é outro site que você pode ficar de olho. E sempre restringe a pesquisa pra localidade próxima de você. Se você pode ir na cidade vizinha ver o celular, ou qualquer produto que seja, isso serve pra qualquer coisa, galera. Mas se você puder ir lá testar, pegar na mão, ver tudo, é outros 500, galera. É outros 500. Mais uma coisa importantíssima pra você ficar ligado. Mas, galera, por favor, fica ligado de verdade. Nunca, em hipótese alguma, faça algum pagamento antes. Nunca faça isso. Geralmente, quando é golpe, a pessoa faz o seguinte. Ah, esse valor mais barato eu só faço se você fizer uma transferência. Galera, por favor, de coração, nunca faça uma transferência antes. A não ser que seja um amigo muito próximo seu, alguma coisa do tipo. E outra coisa. Não confie em nenhum e-mail que chegar pra você. Às vezes chega pra você fazer um pagamento, alguma coisa. Ou até se você estiver vendendo, chega um e-mail falando que você vendeu. Não confie. Se você vendeu, por exemplo, no Mercado Livre, olha dentro do Mercado Livre. Não olha e-mail. Nem vou entrar em questão de vendas. Se você quiser saber como vender um produto usado num bom preço também na internet, é lógico que eu vou ensinar a vocês que eu faço isso há muito tempo e gosto bastante de fazer isso. Mas voltando, então, pra parte de comprar. Nunca mande dinheiro pra pessoa que você não conhece. Pelo amor de Deus, não faça isso. Por mais que esteja barato. Não faça isso, galera. Por favor. Então, vamos lá. Você já pesquisou o preço. Você já sabe quanto pagar. Você já sabe aonde buscar. OLX e Facebook Marketplace. Agora é a hora de você combinar com a pessoa pra você ver o smartphone. Outra coisa importantíssima. A primeira dela. se você for uma pessoa jovem, né? 15, 14 anos, nunca vá sozinho. Sempre leve alguém. Sempre leve alguém. Se você, por exemplo, menina aí que tem um namorado, leva o teu namorado junto, porque se der algum problema ele vai te salvar. A gente espera que ele salve. Mas a questão é, não vá sozinho. É muito perigoso, gente. Hoje em dia, tá muito perigoso tudo. Então, vá com alguém. Alguém de confiança que vai poder te ajudar. Outra coisa. Sempre, sempre combine de ver o smartphone em local público. Em local bem frequentado. Às vezes um vendedor querendo agir de má fé vai poder combinar com você um local muito esquisito pra você pegar esse smartphone. Então, não faça isso de jeito nenhum. Se você tem um shopping na sua cidade, combina no shopping. Combina no supermercado. Numa praça aí ao meio-dia, por exemplo. Não sei, galera. Um local que tenha câmera. Então, vá com cuidado. É perigoso. Muitas vezes tem coisa aí muito perigosa vinculada a esses sites. Então, tome cuidado. Outra coisa. Combine de dia. Se puder, marque sempre de dia. Em local bem iluminado. Você quer ver o smartphone? Você quer ver se ele tá bem? Então, tem que ter luz, né? Às vezes você fecha um negócio aí no local meio mal iluminado. Aí você tá errado. Porque depois, na hora que você chegar em casa, você vai ver que tinha um arranhão lá e você não tinha visto. Quando eu comecei a comprar produto usado assim no LX, eu já me ferrei. Eu já marquei de ver o produto em local que não tava muito bem iluminado de noite. Comprei na hora, tava top. Cheguei em casa. Não era aquilo que eu queria. Não tava com as mesmas condições de uso que eu imaginei. Porque tava de noite, eu não vi direito. Mas você não vai passar por isso. Porque você viu eu falando pra vocês. E agora você vai fazer só boas compras. Porque eu tenho certeza que você é fera e você vai escutar e vai anotar tudo aí. E deixa aquele like, hein, galera. Já deixa aquele like. E esse vídeo é muita informação boa pra você. Agora vamos falar o seguinte. Você já tá lá, no local iluminado. Com o smartphone na mão. O que que você vai olhar, por exemplo, no iPhone, pra saber se esse iPhone vale a pena você comprar ou não? Eu listei algumas coisas e com certeza você vai ter que olhar. A primeira coisa, antes disso tudo, sempre compre de vendedores que estão com tempo. Se o cara falar assim, ah, testa rapidão aí que eu não tô com muito tempo. Corre dessa pessoa. Porque às vezes essa pessoa tá escondendo algum defeito do aparelho que se você testar muito rápido você não vai ver. Então vamos pra minha lista aqui. Se você testar tudo que eu tô falando aqui, vai demorar um pouquinho, eu sei. Mas com certeza você vai fazer uma excelente compra. Antes de você testar, tem uma coisa importante também. Eu tava até esquecendo dela, mas é importantíssima. Por exemplo, eu vou comprar um iPhone XR. Eu vou antes e pesquiso tudo sobre o iPhone XR. Por exemplo, eu sei que o iPhone XR desbloqueia pelo Face ID. Então ele lê seu rosto. Então é uma coisa que eu vou ter que testar. Por exemplo, eu vou comprar um iPhone 8 Plus. Eu sei que é o Touch ID. Então eu vou testar o leitor biométrico. Então pesquise sobre o smartphone. Vai ter algumas coisas que você vai ter que pesquisar dentro do sistema dele. Então pesquise como fazer pra você chegar na hora e mandar ver, galera. Já chegar lá e falar, testei tudo, não tenho dúvidas, vou comprar. A primeira coisa, em um iPhone, veja se o iCloud tá desbloqueado. É importantíssimo. Você às vezes pede pro vendedor na sua frente e fala assim, ó, por favor, finaliza a sua sessão aí no seu iPhone. Deixa eu logar com a minha conta. Se você logar, tiver tudo certinho, esse iPhone tá desbloqueado, tá top. Outra coisa que você tem que fazer em relação a desbloqueio. Coloque o seu chip no smartphone na frente do vendedor. Pra você ver se tá pegando tudo bem. Eu já vi casos, por exemplo, da pessoa vendendo um iPhone bem mais barato no LX. Aí ele pega e te fala assim, ah, ele tá desbloqueado só pra Oi. Galera, isso não existe mais. Hoje em dia, smartphone é desbloqueado pra qualquer operadora. Sabe o que que é? Não, vou contar pra vocês. Sabe o que que acontece quando tá bloqueado só pra Oi? Esse smartphone pode ter sido roubado, pode ter sido bloqueado. E pela Oi, é mais fácil de você desbloquear esse telefone que já foi bloqueado. Então sempre que uma pessoa falar, ele é desbloqueado apenas pra Oi, vai mais a fundo saber o que que tá acontecendo aí. Porque tem caroço desse angú. É verdade é essa. Sabia não? Então você já tá com o celular na mão, viu que o iCloud tá desbloqueado, viu que o seu chip pegou, agora vamos dar uma olhada no aparelho. Você vai olhar atrás, vai ver se tem algum arranhão, se tem alguma coisa que vai te atrapalhar. Claro, se já tiver muito barato, você tem que tá ciente que às vezes vai ter algumas marcas de uso. Isso o vendedor já fala. Produto com marcas de uso, beleza. Isso tudo você já vai ver antes, né? Porque vai ter as fotos do aparelho lá no anúncio e tal. Então você já vai tá ciente. Então assim que você pegar o aparelho na mão, você vai ver se tudo aquilo que o aparelho tem de marca de uso condiz com aquilo que tava anunciado. É um ponto importante. Mas nessas marcas de uso, o que que vai ser relevante e o que que não vai ser? A coisa mais importante que você tem que olhar, eu acho que é a tela. Você vê se a tela não tem arranhão, você olha bem de perto assim pra ver se não tem manchas na tela, se não tem pixel queimado na tela, se tá tudo tranquilo. É uma coisa muito importante. Então a primeira coisa, olhe bem a tela porque ela é caro pra trocar. Agora trocar a tela, pode ser que você tá comprando um smartphone que já teve a tela trocada. Então é muito importante você olhar as bordas da tela. Porque geralmente esses smartphones mais novos, pra trocar a tela você tem que descolar ela e depois colar de novo. Então muitas vezes, quando o profissional não é tão top assim, fica um pouquinho de cola na beirada. Às vezes a tela fica um pouquinho elevada. Então olha de perto lá, pergunta, ô essa tela aí já foi trocada? Ele fala, não, nunca foi. Então você confere se as bordas estão todas impecáveis, certinho. Aí você não vai ter problema. Seguindo para o teste do aparelho, você vai testar todos os botões. Vai ver se tá tudo funcionando. Testa aqui, testa ali. Testa a chavinha aqui do silencioso, se tá tudo bem. É muito importante ver se não tem defeito. Aí depois você pega, liga pra alguém, vê se tá tudo bem. Vê se o microfone tá funcionando, alto-falante. Põe um vídeo pra tocar, vê se o alto-falante tá tocando. No caso do iPhone XR, iPhone 11, iPhone 8, a maioria deles são som estéreo, se eu não me engano. Então você testa o alto-falante embaixo, o alto-falante em cima. Pega os acessórios, coloca o fone de ouvido, vê se o fone de ouvido tá funcionando. Põe pra carregar, vê se tá funcionando. É importante. É muito triste quando você compra, chega em casa e só depois você vê que tem defeito. É muito triste, galera. Dá vontade de bater na gente mesmo quando acontece isso. Já aconteceu comigo. Eu não tinha visto o meu vídeo pra me ajudar, né? Você viu. É claro. Então testa tudo. Tudo, 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 tudo. Outra coisa importantíssima, principalmente em iPhone. Vai lá ver o armazenamento interno. Tô comprando um XR 128GB. Olha lá. É 128GB mesmo? É muito importante você ver isso. Vai que o cara tá te passando um de 64 aí e você compra e só vê na hora que chegar em casa. Às vezes o cara já te bloqueou lá no WhatsApp e você não vai ver ele nunca mais. Então testa na hora. Testa as câmeras, galera. Hoje em dia, quem compra um smartphone desse aqui, um iPhone XR, por exemplo, você pode comprar um S10 Plus, um S20, um A51, um A71. São smartphones com ótimas câmeras. Então testa a câmera. Se você quer um smartphone pra tirar foto, testa essa câmera na hora. Vai lá, tira uma selfie, tira uma foto com a câmera traseira, faz vídeo, vê se tá funcionando certinho. Aí você fala pro vendedor, você não se importa de eu testar dessa forma? Ele vai falar, não. Fique à vontade. Esses são os vendedores que tem o dedão do Rodrigo Moreira. Eles merecem um joinha. O cara que te deixa à vontade. Testa aí, fica à vontade. Essa pessoa merece vender. Muito bem, galera. Então a questão é essa. Valorize esses vendedores. Que sempre te trata bem. É muito importante. Agora, por final, uma coisa que você também deve se atentar na hora que já estiver testando, dá uma olhada se o aparelho tem nota fiscal. Se tiver nota fiscal, dá uma olhada no e-mail do aparelho, confere com o e-mail que tiver colado na caixa do aparelho. Geralmente vem um adesivinho lá colado com o e-mail. E no celular também você confere o e-mail do aparelho. Assim você vai ter certeza que o aparelho é aquele mesmo que está na nota. Isso é importante. Muito importante. Agora, se tratando de iPhone, uma coisa também que é importantíssima. Talvez a primeira coisa que você vai olhar junto com o iCloud é a saúde da bateria. Procure sempre comprar iPhone que esteja na faixa dos 90% de saúde de bateria. 90% para cima. Quanto mais próximo de 100%, melhor. Mas caso você está comprando um iPhone 7 que já está com mais quilômetros de vida rodado, a gente sabe que não é possível você comprar um com 99% de bateria. Mas evita então abaixo de 80% porque quando chega ali próximo aos 70%, às vezes o smartphone começa a desligar sozinho, a bateria começa a viciar. Aí que está o problema. Então procure sempre comprar com saúde de bateria boa. Isso você já pergunta lá no começo com o cara. Mas na hora que você tiver com o celular na mão, você vai lá e confere. Então beleza. Você olhou tudo. Olhou pra caramba. Gastou meia hora olhando. O vendedor está olhando pra você. Tipo assim, você não vai comprar não? Você fala pra ele, vou comprar. Está tudo certo. Gostei muito de você e gostei mais ainda do celular. Obrigado amigo. Você é um amigo. Como que eu vou pagar isso? Se possível, se você tiver uma conta bancária que faz transferência, eu já recomendo Nubank, recomendo Banco Inter. Isso a gente pode falar depois também. Se quiser saber de conta digital, ah galera, eu gosto muito disso. Mas então faça transferência. Evita levar o dinheiro no bolso, galera. Evita. Você vai pagar, por exemplo, R$ 2,800 no iPhone XR. Você vai tirar esse R$ 2,800 do bolso. Nesse caminho, até você chegar no local que você combinou de pegar o smartphone, você pode ser roubado. Já pensou nisso? Eu ia pra casa muito triste se acontecesse isso. Combina isso com o vendedor lá antes. Fala, ô, posso fazer uma transferência na hora pra você? Aí eu falo, claro, sem problemas. É muito mais seguro. Se você tiver no shopping, por exemplo, ah, vamos ali comigo no banco que eu vou sacar e vou te pagar na hora. É interessante também. É, mas toma cuidado, porque você pode ir lá, o cara tirar um revólver e falar assim, passa tudo que tá na conta. É, tem hipótese, galera. Sempre se prepare para o pior e espere o melhor. Não sei. Sempre vá com dois pés atrás, com fé em Deus, pra dar tudo certo, que vai dar tudo certo, galera. A gente consegue ver que tipo de pessoa é o vendedor só conversando com ele. Então, é muito importante você conversar bastante. E na hora que você bater o olho da pessoa, sem preconceitos, galera. Claro, sem preconceitos. Mas conversando com a pessoa, você vai saber como a pessoa é. Se ela te deixar à vontade, deixar você testar, você já vai ficar mais tranquilo. Então, evita levar o dinheiro físico, o dinheiro vivo. Evita. A não ser que o vendedor peça muito isso. É, mas também se o vendedor pedir muito pra você levar o dinheiro vivo, fica com o pé atrás. Então é isso. O vídeo é longo. Mas as informações nesse vídeo vão fazer toda a diferença pra você aí. Eu tenho certeza, você não vai fazer mais mau negócio. Eu tenho certeza absoluta. Esse vídeo valeu muito o seu like, galera. E se você gostar muito desse padrão de vídeo, me fala. Que tem muito mais coisas que eu posso falar sobre esse mercado de usados aí. Mercado de compras online. Que eu posso ensinar pra vocês. Como comprar no mercado livre sem sofrer com golpe. Como vender no mercado livre. São coisas que eu posso passar pra vocês. Que fazem anos que eu faço isso. Então é muito importante a gente conversar. E se você quiser, eu ensino. E é isso. Tchau.